Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e hoje eu quero trazer um comentário, uma observação que eu vejo vários youtubers lá fora comentando aqui também, já era um assunto que eu queria trazer e eu acabei observando isso essa semana e resolvi gravar aqui com vocês, que é sobre o preço dos perfumes, gente. Os perfumes importados a gente sabe que sempre foram caros, mas até um X, e os nacionais hoje estão tanto quanto mais caros do que os importados. Então a gente observa algumas linhas que fica, meu Deus, o que está acontecendo? Claro que a gente também tem que entender que a crise mundial, a questão financeira, a falta de ingredientes, tem uma série de variantes aí que fazem certos preços ficarem do jeito que estão, mas hoje a gente vê que é uma grande maioria, né? Só que esses preços que estão sendo comercializados aqui pra gente no nível nacional e também importado, não condizem com a maioria da população do que ganham do salário, então a conta acaba não fechando, né? Então você vê, esses dias eu fui acho que na Render ou na Riachuelo, que eles vendem também perfume, a C&A também, e eu vi o novo lançamento do Jean Pagoutier, que eu acho que é Divine, que é aquela silhueta feminina, o perfume é delicioso, tem muito jasmin, é maravilhoso, mas ele estava na casa dos 850, 900 reais. Então se você for parar assim, quem pode pagar, mesmo você parcelando isso, fica caro, não é baratinho, não é uma parcela de 10, 15 reais, entende? Então eles parcelam em 10, 12 vezes, vai dar 80, 90 reais, então é considerável. E tá muito demais, demais, a minha visão, se vocês concordam, deixa aqui pra mim, ou também se você discorda, deixa aqui pra gente comentar sobre. E dentro da faixa dos nacionais, eu vejo linhas do Boticário, que se não me engano é Alchemist, ela estava no valor de 320 ou 350 reais um frasco, que é uma marca, vamos dizer, esse Boticário é uma marca popular, tudo bem que dentro da marca eles tentaram trazer outros elementos, alguns funcionam, outros não, mas assim, é demais pra mim, até mesmo a linha do Malbec, que ele tá no valor de 199 reais, acho muito fora, sabe, do que acontece, né, do que a gente tá vivendo. Por mais também que você parcele, existem, claro, em todas as casas tem bons perfumes e perfumes que não servem pra gente, não vou dizer que é ruim, mas não nos agrada, mas pode ser o perfume da vida de uma outra pessoa, uma outra situação, enfim, mas muito caro, o Natura também vem com preços bem caros, a linha, por exemplo, do Homem, o Corágio, eu vi, tá na faixa dos 200 e pouco também reais, 180, então tá meio que tudo meio que junto, e isso faz muito questionar, né, se a gente precisa também dessa imensidão de perfumes, tudo que é colocado pra gente, e às vezes a gente percebe que é muito mais do mesmo, e a gente sabe também que a perfumaria nacional, ela tem uma tendência em se inspirar em grandes lançamentos lá fora que estão dando certo, então eles pegam uma coisa e outra, acabam meio que mudando pra trazer a sua fórmula pra cá, a gente sabe, em linhas, por exemplo, do Boticário mesmo, tem linha da Eudora, tem linha também da Natura, tem da Marrogani, e tantas outras marcas, né, e isso faz a gente questionar se realmente a gente precisa disso tudo, se a gente precisa pagar esse preço que tá cada vez mais exorbitante, e qual é o meio de a gente conseguir isso mais em conta, é justamente o que eu faço aqui no canal, e pelo Injoei, por exemplo, efetuar a compra, por mais que eles tenham taxas, ainda acaba sendo muito, vocês veem aí nos vídeos que eu coloco, eu acabo pagando às vezes um décimo do que é o valor do perfume, daí tudo bem, entende? Mas também é aquilo que tá disponível na hora, no momento, né, não é tudo que você vai encontrar que você quer, então tem que ter uma visão muito mais aberta. Também no Face Marketing que funciona da mesma forma, grupos de WhatsApp que tem de troca de perfume, cosméticos, enfim, tem em várias regiões do Brasil aí, vários grupos diferentes, pequenos, médios, grandes que fazem as trocas, aqui em Curitiba, onde eu moro, tem muito disso, então você se encontra para trocar o perfume, é como se fosse um brechó, né, e é, na verdade, é de segunda mão, então você troca, comprei, não gostei, usei uma vez, ou tá novo, ou tá, enfim, você faz várias, vai escambole, né, vai acabando trocando. Mas o foco principal aqui do vídeo era os preços que estão demais, eu acho tudo demais, e quando chega essa época do Natal, Ano Novo, antes até, né, lá por novembro, outubro mais ou menos, você percebe que eles vão aumentando o preço para depois dizer que ele tá num saldo, ele tá mais barato, mas já era o preço de antes, sabe aquela história meio black fraud? É meio que por aí. Depois do Natal, a gente sabe que tem também os saldos, mas mesmo, eu ando observando nos últimos anos, não é um saldo saldo também, é uma coisa que eles abaixam um pouco a coisa, né, então, a não ser, por exemplo, a Zara, que faz preços mais acessíveis, vamos dizer assim, nos saldos, mas também varia de semana para semana, porque eles começam em uma semana com uma variação, acho que de 20, 30% do valor do produto, e depois, com as semanas, chegando acho que na quarta ou quinta semana, fica aí em 70%, às vezes 80%, depende muito, né, mas também é aquilo de você buscar analisar o que você precisa. Hoje o Google oferece várias ferramentas, se você for pesquisar, que fazem esse acompanhamento do preço, se a coisa tá boa, se não tá, se aumentou, se diminuiu, quais foram as vezes, para você ter uma ideia e não ficar pagando, parece que tudo para mim tá super faturado, entende? Eu entendo que tem custos, eu entendo que muita da coisa a gente acaba pagando a marca, mas tá demais, tá demais, tanto a perfumaria nacional, quanto importada. Então, deixo essa reflexão aqui para vocês, um beijo e espero vocês no próximo vídeo.